Puseram em sua cabeça e começaram a assadá-lo, salve rei dos judeus. Batiram-lhe na cabeça com uma vara, cuspiram nele e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Obrigado.